Nós estamos aqui no Guará, no Guará 2, na QA38, fazendo o levantamento de índice rápido aqui para ver como que está o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti aqui na localidade. O agente vai entrar em uma casa e pular quatro. Como é amostral, ele observa se tem algum tipo de água parada, algum depósito, um pratinho com planta, essa caixa d'água está tampada, garrafas, latas. Em cima desses locais que deram uma infestação muito alta, acima do normal, então a gente vai estar fazendo as ações voltadas a essas localidades. Está ótimo. Eu sempre tive todos os cuidados de olhar. E aqui mesmo, nessa região onde eu moro, o pessoal tem descuidado muito. Vou passar mais, prestar atenção. Tudo que tiver, eu tiver uma pocinha agora, eu vou olhar mais ainda. Mas sempre estou vigiando as plantas, olhando para ver se tem algum potinho. Até a pequena, às vezes, deixa as panelinhas de brinquedo dela aqui. Vou, tiro, agora vou vigiar mais ainda, ser mais vigilante ainda. Nós vamos hoje dar continuidade no trabalho de pulverização a ultra baixo volume, o BV, que o pessoal gosta e costuma chamar de fumacê. É de manhã cedo, de 5h30 da manhã às 10h, ou de 5h30 da tarde até às 10h da noite. Então precisamos da compreensão e colaboração dos moradores, de abrir portas e janelas para que as partículas possam entrar. Se está tendo quase de dengue, tem fêmea infectada com vírus. Então nós precisamos de usar esse artifício para matar essas fêmeas infectadas. Quando tem esse índice alto, no caso do Lira, ou pode ser também uma circulação viral, então ele atinge o quê? O mosquito adulto. Mas lembrando que a gente precisa da ajuda de todos. Legenda Adriana Zanotto